Bom dia, Praia do Lé, dia 20 de setembro. Essas são as ondas aqui da curva, quebrando a todo momento. O vento nordeste sopra forte, desde cedo deve permanecer assim durante todo o dia e toda a tarde. Rola uma queda aqui na Praia do Lé, mas tem que ter o braço forte, porque a corrente de leste está puxando bastante. Agora a maré cheia, indico também conferir o cheque do pico do Barrão, então as ondas de lá na maré secando. Também as praias do Barrote e Solemar. Mas aqui realmente tem muita onda, só que a corrente forte puxando bastante. Valeu, boa quinta-feira, boas ondas. Ficando por aqui, Oswaldo Bisoli. Obrigado. Obrigado.